E agora eu pronuncio-te legalmente marido. Duas ativistas norte-americanas converteram-se no primeiro casal homossexual a casar-se no estado de Nova Iorque. Foi junto às cataratas de Niagara, quando passava apenas um minuto das zero horas deste domingo, que Kitty Lambert, de 54 anos, e Cheryl Rudd, de 53 anos, deram oficialmente o nó. As duas mulheres foram as primeiras beneficiárias da lei aprovada pelo Senado Estatal a 24 de junho, que fez de Nova Iorque o sexto estado norte-americano a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só na cidade de Nova Iorque, 823 casais pediram licença para casar este domingo, batendo o recorde de matrimónios no mesmo dia na metrópole norte-americana. O próprio presidente da Câmara, Michael Bloomberg, devia oficializar a união de dois dos seus ajudantes.